Toma, 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 Sabe que ele é cria Vai tomar, vai tomar, vai tomar só linguadinha Então toma linguadinha dentro da sua xerequinha O Henrique vai te chupando e tu fica no chão Hoje ela veio preparada pra tomar sua sequencinha Do Henrique de Ferraz do Will Canalha que é cria Toma, 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 toma linguadinha Toma, 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 toma linguadinha Will Canalha não é bobo, sabe que tu é safadinha Abre as pernas da xereca Toma, 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 linguadinha Abre as pernas da xereca Toma, toma, linguadinha Abre as pernas da xereca Toma, 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 trumpet, Luká Plata da xereca Vet porque manda um poucoあります Vivo que ele fez na xípera Obrigado.